A gente está com a escritora chilena Djamela Eltitz, que participou da Flipe 2017, numa mesa chamada A Contrapelo. Djamela, você participou desta mesa com o diretor e documentarista Carlos Nader. Agora, o seu trabalho como escritora e ensaísta sempre se deu em diálogo com outras linguagens, como as linguagens audiovisuais, porque você fez parte de um coletivo importante durante a ditadura, Pinochet. Como é essa sua experiência de interlocução da literatura com outras linguagens? Bom, é uma experiência interessante. Me interessa a transversalidade de práticas e, nesse sentido, a experiência do CADA, que foi um grupo que explorou as relações entre arte e política, Isso foi, basicamente, seu trabalho através de video arte, intervenções, etc. Me permitiu ingresar em esses outros discursos artísticos. Então, o encontro anoche com Carlos Nader, Pois era uma zona, se bem não exatamente própria, sim muito conhecida e podia entender seus dilemas, suas perguntas e suas problemáticas por as que atravessava. Perfeito. Você, tanto como ficcionista quanto como ensaísta, aborda muitas questões políticas do Chile. E, na mesa da Flip, você disse que nós passamos, digo nós, porque o que aconteceu no Chile também se passou no Brasil, passamos de uma ditadura, da asfixia de uma ditadura para a asfixia do mercado. Você poderia explicar um pouco isso? Bom, é uma experiência particular, a da ditadura, muito dramática, dolorosa e difícil de colocar de manifesto porque, precisamente, é muito amplia, muito multifocal, muito agressiva. E, justamente, nesse tempo, enquanto ocorreu e transcurria esse tempo tão negativo, se estava instalando por debaixo um mercado novo, o que hoje em dia chamamos as sociedades neoliberais, e que eu acho que é uma experiência global, uma experiência muito angustiosa também para seus sujeitos, porque a sociedade está objetualizada e já a diferença entre sujeito e objeto é muito tenue, a tal ponto que, de pronto, vale mais um objeto que um sujeito. E isso é mais ou menos inédito nos últimos, desde o século XIX até agora. Então, estamos em um meio com outra asfixia, já não era a asfixia da ditadura, mas era a asfixia do mercado como outra forma menos visível da ditadura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho